A comida de série de hoje é inspirada na história de um dos mais famosos traficantes de drogas, Pablo Escobar. Contada super bem na série Narcos, a trajetória desse criminoso não nos deixa sair da frente da televisão. Mas a receita que eu ensino hoje vai te fazer cozinhar com a TV ligada. Arepas colombianas de queijo. Esse pãozinho de milho incrível feito na frigideira é super popular em toda a Colômbia. Lá é feito com uma farinha de milho pré-cozida branca, mas nós não temos aqui. Porém, é claro que temos um belíssimo substituto aqui no Brasil. A farinha de milho amarelo já pré-cozida, especial para polenta. Em uma tigelinha, eu levo uma xícara de farinha e uma xícara de queijo mussarela ralado. E para temperar, uma colherzinha de café de sal. Misturo bem. Para molhar essa massa, eu vou usar leite. Adiciono uma xícara, mais duas colheres de sopa e também duas colheres de sopa de manteiga derretida. Misturo bem até que fique uma massa homogênea. Como a farinha de milho já é pré-cozida, ela absorve bem rápido e super bem o líquido. Deixo descansar por um ou dois minutinhos antes de formatar as arepas. Com as mãos, formo panquequinhas desse tamanho. Se quiserem, podem rechear com mais queijo antes de levar ao fogo, como eu faço nessa aqui. Podem usar mais mussarela ralada, requeijão ou cream cheese. Agora eu vou cozinhar essas incríveis arepas. Em algumas receitas, se usa banha de porco para dourar, mas eu vou usar manteiga. Derreta um pedacinho de manteiga em uma frigideira antiaderente para que cubra toda a superfície. Douro as arepas por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até ficarem assim. Depois espere esfriar um pouquinho antes de rechear. Além do queijo, pode rechear com o que quiseres. É como se fosse um pão de sanduíche. Eu quero fazer tipo um queijo quente. Então levo de volta para a frigideira e deixo por alguns minutinhos até que o queijo se derreta todinho. Gostou do vídeo? Então te inscreve no canal da Tastemade Brasil para conhecer outras receitas incríveis baseadas nas nossas séries favoritas. Cuidado! Essas arepas deliciosas podem causar dependência. Um beijo e até a próxima!